E aí galera do canal Hardware Barato, estamos aqui para mais um teste novo no canal Call of Duty Black Ops Cold War Beta Utilizaremos um i5-4440 over colocada 3.30 GHz, 12 GB de RAM DDR3 1600 MHz, GTX 1050 Ti Wind Force Gigabyte Todos os testes serão realizados em Full HD, com algumas opções no médio e o restante tudo no baixo em Full HD Dominação Capture the objective Crow Presão جil The enemy took Alpha Vamos lá. 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 Renade out. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?